Galera, hoje nós temos o High Xtend Dash sem o Plus, ó, eu tirei o chip, coloquei o cinza da minha Digger pra gente ver como é que seria a ponta do Greatest Rafael, só com dois modos. Simbora, fez o mesmo Let it rip! Olha aí, vamos começar com as Klaus Pringas, Let it rip, lá vai ele, ó, Greatest Rafael, só com a Xtend aí normal, tá High, tá Dash, mas agora o nome da ponta deu aí uma encurtada. Não tem as geometrias, vamos vendo como é que ele fica, hein? Ah, ela subindo e já parece que vai ganhar desprega, é isso mesmo, ó, com o Xtend normal, Dash e High. E aí, 3, 2, 1, let it rip, lá vai ele, Greatest Rafael, vem agora aqui, Senior Valkyrie, o Shot já saltou, eu quero só ver, pera aí, gente, foi ali, o Overfinish, voltou do buraco, mas andava dois pontos assim, o Overfinish aí por Greatest Rafael, e eu me pergunto como é que a Razor vai adaptar tanto a gimmick aqui desse seu Rafael, como também o Shot, próximo agora que a gente não sabe como que vai ser, 3, 2, 1, let it rip, é o Dangerous Velial, de forma definitiva, porque o Dangerous, o Destruction Velphile B7, a gente viu que o Nexus é até compatível, mas ele não tem entrada pra Gears, eu quero só ver como é que ele vai ser em versão quad drive e como é que ele vai ser lidado, e 3, 2, 1, let it rip, agora a gente tá gerando a roxa, o War Barra Monte roxo, e agora lá vai ele, Greatest Rafael, Rafael, tá aí com o nome da ponta encurtado, mas ainda não deixa de ser um monte de coisa numa só, tá High, tá Dash, só tá sem plus, mas pelo menos aí tem o High, tem o Low ali na sua ponta, tá roxão ali no meio, esse famoso suco de uva aqui ali, Tang, centralizado, eu também me pergunto como é que a Razor vai adaptar esse bem, as aureolas levantadas, e tá ali, passe festíssimo, agora sim, mergulhando pra porrada, querendo esmagar o Dift pra baixo, atenção Rafael, consegue, consegue, ó, com um giro de sobra aqui, já tinha parado, esquerda pra direita, mas foi vitória do Rafael, e precisou de um let it rip, meteu L, Drago, senhoras e senhores, let it rip, lá vamos nós, só assim, Bombay de Beyblade, Metal Fight, Fental, Rafael, sendo o Remake Burst, no momento ainda bem que nenhuma das asas do meu Bey quebraram, não que existe algum risco de danos delas até agora, mas nunca se sabe, quando um criticar o Hit pode acabar quebrando o mecanismo, eu sei que tá ali, ó, Hyuga ali embaixo, Rafael tá inclinadão, achou meio tendo bem, tá diferente, afinal, ele não tá de Xtend Plus ou Xtend normal, mas não deixa de ser High, não deixa de ser Dash, olha ali, agora o Over deu aquela dançada no chão, e olha aí, Hyuga, é o vencedor, e precisou de um let it rip, lá vai ele, olha o Prominence Fenix, let it rip, Rafael, com o seu Xtend, tem o Plus, atenção, vamos ver se a armadura vai sair, tá ali centralizado, bem aí, da ponta, bem no tipo equilíbrio, tá mais alto, outra mais baixo, não tem toda aquela diferença do ataque e defesa à existência, a armadura ainda não saiu, o Pank só vai aparecer lá pro episódio 42, colocando o adversário no chão e levando a vitória, e precisou de um let it rip, lá vai ele, o Infinite Achilles e let it rip, lá vai ele, olha aí, o cara que já utilizou a Xtend, que também já utilizou o Plus Weiger, enfrentando aí, Greatest Rafael, com a sua ponta, com o nome agora encurtado, muita gente tá perguntando pra mim se o Weiger vai aparecer ainda na Might Battle, e do que a gente viu aí dos manuscritos aí, é só mais o Pain mesmo, e acabou, não tem mais espaço pra poder colocar em quantidade de episódios, mais um Blader, na série, por exemplo, o Drunk, eu acho que ele não aparece mais, tipo, só se algum Blader estiver utilizando o Dragon aí na próxima temporada, ainda tem muito Blader que merecia um B aí, com o Pank Red, merecia, mas não sou eu que faz ali os produtos, nem os scripts, quem faz é a DK e o Hiromorita, e o Dragon lá em cima, ó, levando a vitória, e Jesus, um let it rip, Guilty Longinus tá no campo, let it rip, lá vamos nós, olha aí o ataque ganhoto, Metal aí, Furioso, e é uma das coisas que às vezes eu imagino, se vai ter mesmo o Longinus na próxima temporada, tanto o Dragon Metallic, o Spigen com tanto modo, Fafnir aí, todão cheio da borracha, eu acredito que na próxima temporada, no caso a gente terá um monte de Avatar inédito, igual a gente viu ali em Shogun Steel, e o Longinus, e o Longinus, atenção, nossa, quem que levou essa aqui, gente? Coloca aí nos comentários, 3, 2, 1, let it rip, lá vai ele, ó, Ciclone Agnarutti do nosso Brasileiríssimo Hanzo, vamos lá, a gente viu aí que o Neverda Hasbro não tem fome, e o Giga tá meio diet, e aí a colisão do nosso BR não deixando o anjo subir, olha aí, over raspando no chão, over raspando no chão, a diferença que o Agistendi Plus faz pro Rafael, vai começando a cair, ó, BR vencendo de novo, e fez um let it rip, lá vai ele, Greatest Rafael, let it rip, lá vai ele Fafnir, vamos lá, esse aí que também poderia dar aí um coça no seu Rashad, mas aí o homem tá sumindo, a borracha aí deixando o B bem inclinado, e esfregando de novo o over com o chão, a diferença que esse chip faz, gente, levando a vitória fácil aqui agora, recuperou o equilíbrio, borracha, eu até perdi o kick, pode ser a revirada do Rashad, mas não, aqui ó, um ponto empate Fafnir leva a vitória, mas vocês viram, meus amigos, a diferença, que a ponta Xtend Plus aqui fez nesse bay, o normalzinho, fazer com que ele caísse rápido, e raspasse aqui em cima do over, quer aprender então, como você troca aqui, pra você que não tem a ferramentinha do Xtend, a gente fez um guia agora há pouco, pra você aprender como é que troca o Xtend, o Xtend Plus de qualquer ponta de bay, não deixem de se inscrever, e até a próxima!